A empresa oleoduto de petróleo pesado disse nesta quarta-feira que já recolheu e reinjetou no sistema 5.300 barris de petróleo após o vazamento na Amazônia Equatoriana. De acordo com a nota, o número representa 84,13% do total de 6.300 barris que vazaram em um rio que abastece comunidades indígenas. A emergência ocorreu devido a um desprendimento de rochas sobre um oleoduto na cordilheira Piedra Fina, a 80 quilômetros de Iquito e nos limites entre as províncias amazônicas de Napo e Sucúmbios. Após a ruptura, a empresa ativou um dispositivo para reduzir os danos por meio da abertura de depósitos ou piscinas, onde coletou grande parte do petróleo derramado. O vazamento foi dentro do Parque Nacional Cayamba e Coca, que abrigam uma grande variedade de fauna e uma importante reserva hídrica. O petróleo avançou até o rio Coca, que abastece comunidades indígenas, e contaminou dois dos 403 mil hectares do parque localizado no nordeste do Equador. Num comunicado desta quarta-feira, a Oleoduto de Petróleo Pesado afirmou que os trabalhos de limpeza continuam em pedra fina. Organizações indígenas e ONGs ambientalistas denunciaram danos às fontes hídricas da região.